blog profissão professor apresenta as vogais eu sou a letra a e comigo se escreve abelha sou redondinha e tem uma perninha se me escrevem com letra de mão sou parecida com uma pirâmide de janelinha quando me escrevem com letra bastão eu sou a letra e e comigo se escreve escada quando me escreve com letra de mão pareço um cachinho quando me escrevem com letra bastão cachinho tenho não eu sou a letra i e comigo se escreve ideia sou fácil de aprender se me escrevem com letra bastão fazendo um tracinho para cima feliz apareço então não se esqueça do pinguinho já é uma tradição eu sou a letra o comigo se escreve ou isso comigo se escreve orelhão sou redondinha e muito sapeca se me escrevem com letra de mão eu sou a letra u comigo se escreve urso comigo se escreve urubu sou uma vogal me escreveu quem adivinha a palavra que me tem no início no meio e no final e aí e aí